Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar de como que é feita a massinha mole mole massa. Parece que é uma batedeira gigante que fica girando e faz essa massinha tão gostosa. É tudo bem sincronizadinho. Vamos assistir o vídeo de como é que faz? Música 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 Espero que vocês tenham gostado de ver a produção dessa massinha tão legal. Um beijo e tchau, tchau! Música 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 Música